Olá, eu gostaria hoje de analisar alguns aspectos relacionados à função sensorial da visão. A visão é, sem dúvida, o órgão sensorial, o processamento sensorial mais utilizado por nós, em várias funções. O que eu quero analisar com vocês são alguns aspectos relacionados ao mecanismo de transdução do sinal que ocorre nas células sensoriais que estão lá na nossa retina. Para esta aula, alguns conhecimentos são importantes. Primeiro, naturalmente, a estrutura do olho humano, a anatomia, as várias partes do olho humano é importante. Esse conhecimento é importante para o que nós vamos ver. Além disso, o conhecimento básico de potenciais elétricos de membrana, isso é muito importante. E também, naturalmente, os canais de membrana, que são sempre processos importantes na transdução dos estímulos para atividades elétricas nas células nervosas sensoriais. Bom, eu quero mostrar brevemente o processo de refração da luz no sistema de lentes do nosso olho. A refração, como você se lembra, é a mudança do ângulo do feixe luminoso quando ele passa de um meio para o outro. Além disso, eu quero analisar as células que estão ali na retina e, mais especificamente, na fóvea. Então, nós temos aqui o nosso olho, a córnea, essa parte mais anterior, em contato com o meio ambiente. Aqui está o cristalino, essa lente é importante no mecanismo de acomodação visual. E aqui, nessas setas amarelas, nós temos o feixe luminoso. Nós temos um objeto que nós estamos olhando. A luz desse objeto entra para dentro do olho, passa por essas lentes, pela córnea, pelo cristalino, pelo humor aquoso, depois o humor vítreo. E chega, finalmente, lá na retina. A retina é a parte do olho onde estão as células receptoras. Então, a luz deve chegar lá. E esse sistema de lentes é importante no sentido de focalizar a imagem na retina. E eu quero analisar mais detalhadamente a fóvea. A fóvea é uma parte da retina, que está aqui, então, a retina, com as suas várias células, que nós vamos analisar daqui a pouco. A fóvea é uma parte específica da retina onde se concentram cones. E há uma alta concentração de cones na fóvea. E é onde, normalmente, a luz é incidida, quando nós estamos prestando atenção num determinado objeto do espaço. Nós jogamos aquele feixe luminoso, nossos olhos fazem isso através de movimentos automáticos. Jogam aquele feixe luminoso, especificamente, aqui na fóvea, que é uma região de muita sensibilidade sensorial para esses estímulos luminosos. Estrutura celular da retina e o fluxo de informações pela retina. Olhando as células da retina, nós temos várias células. Eu vou enfatizar três grupos de células, três conjuntos de células. As células receptoras, que são aqui os cones e os bastonetes, são as células receptoras lá para sensíveis à luz. As células bipolares, que se chamam bipolares, porque elas têm dois polos. Um dos polos faz sinapse com o receptor, no caso aqui com o cone. E o outro polo dessa célula nervosa bipolar, isso aqui é um neurônio, faz sinapse com outro neurônio, que é a célula ganglionar. E desta célula ganglionar, parte um axônio que vai formar o nervo óptico, que se dirige para centros, outras estruturas do sistema nervoso central. Existem outras células, as células horizontais, as células amácrinas, que são células próprias da retina. No processo de transdução do estímulo visual, eu gostaria de fixar nesses três conjuntos de células. Células receptores, cones e bastonetes, células bipolares e células ganglionares. A luz, e isso é diferente do que a gente intuitivamente pode pensar, a luz penetra pelas células, por essa região onde estão as células ganglionares. Por aqui vem a luz e ela tem que atingir profundamente as células receptoras, que são aqui os cones e bastonetes. Lá nos cones e bastonetes é gerado um sinal elétrico próprio dessas células, uma despolarização, uma atividade elétrica dessas células, e esse fluxo de informações através desse conjunto de células se dá nesse sentido, do receptor para a célula bipolar e para a célula ganglionar. Então a luz penetra num sentido e o fluxo de informações visuais sai num outro sentido. Obviamente são sinais de natureza completamente diferente. Aqui a entrada da luz, o estímulo luminoso e aqui a atividade elétrica neuronal. A retina, células receptoras e os fotopigmentos, que são elementos importantes no mecanismo de transdução do sinal luminoso. Então, olhando novamente aqui a nossa retina, aqui nós temos as células receptoras, cones ou bastonetes, aqui são cones, ali bastonetes, e aqui as células bipolares. Essa figura ignora lá as células ganglionares que estariam lá embaixo. Então, a luz penetra nesse sentido, ela chega aqui nas células receptoras e é nessas células receptoras, cones ou bastonetes, que ela promoverá a transdução do sinal, ou seja, a transformação do sinal luminoso, da luz, numa linguagem própria do sistema nervoso, que são despolarizações de membranas, ou alterações da polaridade da membrana, falando de forma mais adequada. Nós temos aqui também, importante notar, uma camada de células pigmentadas, que está posteriormente às células receptoras. Essa camada de células pigmentadas, elas são chamadas pigmentadas porque elas contêm um pigmento chamado melanina. É um pigmento importante para a função visual, porque essas células pigmentadas, o que elas fazem é absorver a luz, diminuindo a estimulação da luz no olho. Ou seja, elas absorvem a luz e reduzem o reflexo da luz dentro do próprio olho, reduzindo, portanto, a estimulação inespecífica do olho. Então, essas células da camada pigmentada são importantes para isso, além do que, nessas células também, nessas células se encontra ou parte do processo de síntese dos fotopigmentos. Então, aqui ele mostra as células receptoras e aqui a sinapse entre a célula receptora, cones ou bastonetes, e as células bipolares. Aqui ele já mostra, nas células receptoras, a existência do fotopigmento. Fotopigmento é, como o nome expressa, é um pigmento sensível à luz, ou seja, é uma molécula que é sensível à incidência de raios luminosos. O fotopigmento mais conhecido é a rhodopsina. A rhodopsina é formada por uma molécula proteica, que é a opcina, e um aldeído, que é o retinal. Então, o retinal e a opcina formam o que se chama a rhodopsina. O retinal é importante porque ele vem lá da vitamina A. Então, a vitamina A é uma importante vitamina na síntese da rhodopsina, que é um fotopigmento que é utilizado aqui na transdução do sinal luminoso na retina. Aqui nós vamos analisar o mecanismo de estimulação das células receptoras da retina pela luz, ou seja, o mecanismo de transdução do sinal e o papel dos fotopigmentos. Aqui nós estamos vendo, em detalhe, só a membrana, só uma parte da célula receptora, lá de um cône ou de um bastonete. Esta célula receptora tem na sua membrana uma molécula de proteína ligada a um aldeído, que é o retinal. A proteína é a opcina e ligada ao retinal. Então, aqui está a proteína, que está aqui na membrana, e esse quadradinho verde que está aqui no centro é o retinal, que ele representa aqui. Então, essa molécula opcina mais retinal se chama rhodopsina, que é um fotopigmento, um pigmento sensível à luz. O que acontece com a luz quando incide sobre esse pigmento sensível a ela? Quando a luz incide sobre a rhodopsina, transforma o retinal da sua forma cis para a sua forma trans. Essa breve alteração, esse pequeno evento da transformação do retinal da sua forma cis para trans, é o sinal inicial que ocasionará uma alteração da polaridade da membrana desta célula receptora. Esse retinal aqui veio lá da vitamina A, e ela é importante para isso. Então, essa alteração da rhodopsina é que é o gatilho inicial, que é o passo inicial para a alteração da polaridade da membrana da célula receptora. E como se dá isso? No escuro, diferentemente do que poderia se pensar, no escuro as células receptoras da retina estão despolarizadas. No claro, as células receptoras da retina, melhor dizendo aqui embaixo ou ali em cima, quando a luz incide sobre as células receptoras, os cones ou os bastonetes, não importa, quando a luz incide, o que ela faz sobre as células receptoras da retina é hiperpolarizar a membrana das células receptoras. E isso é diferente dos outros receptores de uma maneira geral. De uma maneira geral, um estímulo que ele faz sobre um receptor é despolarizar o receptor. No caso da visão, é diferente. Na visão, o estímulo, aqui no caso a luz, o que a luz faz é hiperpolarizar a membrana. Como se dá esse mecanismo? O mecanismo se dá da seguinte forma e envolve essa molécula chamada GMP cíclico, que é guanilato monofosfato cíclico. Esse guanilato monofosfato cíclico, ele abre canais de sódio que são dependentes dele. Ou seja, existem canais de sódio aqui na membrana dos fotorreceptores, lá os cones e bastonetes, canais de sódio que são sensíveis a esse GMP cíclico. Então, quando a concentração de GMP cíclico dentro da célula receptora, do fotorreceptor, é alta, a concentração desse GMP cíclico é alta, esses canais de sódio estão abertos. E quando eles estão abertos, entra sódio e a entrada de sódio despolariza a membrana. Portanto, quando a célula receptora visual, aqui no caso, os cones ou os bastonetes, no escuro, com redução de luz, ela está despolarizada. Quando a luz incide, aquela fragmentação, aquela alteração da rhodopsina, mais especificamente lá do retinal, aquela alteração da rhodopsina reduz a concentração intracelular de GMP cíclico, que são esses triângulozinhos que ele desenha aqui, reduz o GMP cíclico e essa redução do GMP cíclico fecha canais de sódio. Fecha os canais de sódio. Portanto, entra menos sódio para dentro da célula. Entrando menos sódio para dentro da célula, a diferença de potencial de membrana desses fotorreceptores aumenta. Portanto, eles se hiperpolarizam. O que ocorre, então, nos fotorreceptores, aqui no caso ele está mostrando um bastonete, no escuro a rhodopsina está inativa. E, portanto, os canais de sódio estão abertos, porque o GMP cíclico está em concentração mais elevada no interior da célula. E a célula está despolarizada. E quando a célula está despolarizada, ela libera o seu neurotransmissor principal aqui, que é o glutamato. Porque quando uma célula está despolarizada, aciona canais de cálcio, voltagem dependentes aqui nesse terminal e libera lá vesículas contendo o neurotransmissor, que no caso é o glutamato. Quando a luz incide sobre os fotorreceptores, a luz incidindo, ela ativa a rhodopsina. E ao ativar a rhodopsina, ela vai reduzir a quantidade intracelular de GMP cíclico. A redução do GMP cíclico vai fechar canais de sódio. Ao fechar canais de sódio, a célula se hiperpolariza. E ao hiperpolarizar a célula receptora, esse bastonete vai reduzir a liberação do neurotransmissor sobre a célula que vem aqui a seguir, que é como nós tínhamos visto anteriormente, é uma célula bipolar. Então essas células receptoras aqui, esse cone, os bastonetes, eles fazem sinapse com as células bipolares, que ele não está mostrando aqui, mas estaria aqui embaixo. E é isso que está escrito aqui para vocês lerem. Transdução do estímulo, liberação do neurotransmissor. Ou seja, a transformação do estímulo numa atividade elétrica nas células, que aqui tem que cuidar, o estímulo luminoso que ele faz é hiperpolarizar a célula receptor, o fotorreceptor. E a liberação do neurotransmissor. Então, olhando assim um quadro mais completo, um bastonete no escuro, nós temos a rhodopsina inativa, ou seja, nós temos a opcina e o retinal, nós temos concentrações altas de GMP cíclico dentro da célula, portanto, influxo de íon sódio, portanto, despolarização da célula, portanto, uma liberação tônica do neurotransmissor, que nesse caso aqui é o glutamato. Quando a célula receptora, que esse bastonete, for estimulado pela luz, a molécula de retinal fica ativada, nós temos uma ativação de uma cascata de eventos bioquímicos, em que há uma redução do GMP cíclico. A redução do GMP cíclico, por consequência, fecha canais de sódio. Ao fechar canais de sódio, nós temos uma hiperpolarização. O potencial da membrana da célula receptora no escuro é em torno de menos 40 milivolts. No claro, ou seja, quando a luz incide, ele aumenta para 70 milivolts. E isso reduz a liberação do neurotransmissor sobre a célula seguinte, que no caso são as células bipolares. Bom, essa molécula de retinal, novamente, é convertida, é reconstituída, reconstituindo-se a rhodopsina, e aqui é importante a participação das células epiteliais, localizadas aqui em contato com as células receptoras, os fotorreceptores. O que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos que a transdução do sinal luminoso ocorre nos fotorreceptores, cones e bastonetes. A transdução do sinal luminoso envolve um fotopigmento, uma substância fotossensível, ela é sensível à luz. A luz, o que ela faz, diferentemente do que se pode pensar à primeira vista, a luz hiperpolariza os fotorreceptores, através do fechamento de canais de sódio dependentes do GMP cíclico, dependentes do guanilato monofosfato cíclico. A hiperpolarização dos fotorreceptores reduz a liberação de neurotransmissor excitatório, no caso, o glutamato sobre as células bipolares. Então, a ativação, a luz quando ativa os fotopigmentos, ela causa dentro dos fotorreceptores uma redução desse GMP cíclico. E a redução dos GMP cíclicos fecha canais de sódio, portanto, hiperpolariza a membrana e, portanto, vai liberar menos neurotransmissor na célula seguinte, que é, no caso, a célula bipolar. Era isso que eu gostaria de falar sobre a visão.